O curso de bacharelado em linguística, ele oferece 40 vagas com entrada anual e ele acontece no turno vespertino e tem a duração de 4 anos, ou seja, 8 semestres. Os 3 anos são comuns para todos os alunos, eles devem fazer todas as disciplinas e ele passa por essas 3 áreas, produção de material de instrução, linguística computacional e análise do discurso. No último ano o aluno deve escolher então para qual dessas áreas ele vai fazer. Todos os semestres a gente tem tanto as disciplinas mais teóricas quanto as práticas, então todo semestre a gente tem um laboratório, então ao mesmo tempo que você vai aprender a teoria, por exemplo, de algum nível da língua, você vai ter aquele nível aplicado na prática. Então você começa, por exemplo, do nível mais específico, que seria o fonético, depois você vai para o nível morfológico e assim em diante, sempre aplicando a prática. Ele pode trabalhar em materiais de instrução, em que ele pode trabalhar com jornal, com produção de manuais, ele pode trabalhar na área de tecnologia, uma área que eu trabalho, de descrição da língua para o computador, então ele vai ensinar o computador a interagir com o ser humano por meio da linguagem. Ou ele pode ainda analisar os discursos políticos, ele pode olhar as ideologias que estão circulando por detrás dos discursos. A pessoa formada em linguística no Brasil, hoje em dia, tem uma série de campos de atuação possíveis. Ela pode trabalhar desde com a descrição de línguas, por exemplo, a gente pode entender melhor como é que o português funciona, como é que o português é entre as outras 7 mil línguas que a gente tem falado no mundo, e ao descrever o português você não só entende como essa língua funciona, mas você pode atuar em outras áreas, como, por exemplo, o ensino de português como língua materna, ou seja, nas nossas escolas aqui no Brasil, o ensino de português como língua estrangeira, ensino de português para pessoas que não são falantes de português, você pode trabalhar com ferramentas computacionais que lidam com o português, desde corretores ortográficos do computador até corretores gramaticais, passando por ferramentas que fazem resumo automático de texto, analisam texto nos seus mais diversos níveis. O perfil de alguém que vai entrar no curso de linguística não precisa ser necessariamente alguém que goste de português, alguém que goste de literatura, porque, na verdade, o português que alguém estuda no ensino médio não é a mesma coisa que a gente vai lidar como na linguística, por quê? A linguística é uma ciência da linguagem e não estudar o que é certo e errado, ok? Então, se você é um estudante, ah, mas eu não gosto de trabalhar com as regras do português, mas eu adoro escrever, eu adoro falar, não é? Eu adoro entender coisas da mente, do cérebro, coisas da sociedade, como as palavras significam, né? Não se preocupe com isso, porque no curso de linguística você vai ter a oportunidade de lidar com esses objetos. Então, a linguística é ciência, aquilo que às vezes a gente faz na escola não é necessariamente ciência da linguagem. Algumas pessoas confundem a profissão do linguista em falar muitas línguas. Não, o linguista, ele vai, aqui no nosso caso, ele vai aprender o português, a estrutura de uma língua. Ele pode pensar, por exemplo, em uma língua indígena, ele pode pensar, por exemplo, em uma língua anglo-saxônica, ele pode pensar em qualquer outra língua e nós pensamos a partir do português. Mas a partir dessa estrutura que o curso de linguística aqui na Universidade Federal de São Carlos proporciona, ele pode pensar em qualquer outra língua. Outra coisa que as pessoas confundem bastante é linguística e letras. A diferença que se faz aí é que a gente não tem matérias voltadas ao ensino e matérias voltadas à literatura. Mas é um curso que não deixa de ver. Nós cumprimos o nosso papel aí de linguista, pensando em todas as estruturas da língua, desde o mais concreto ao mais abstrato, a gente consegue descrever a linguinha.